E aí galera, aqui é o Dylphys e vamos continuar jogando Marvel Avengers Allianz. Vamos fazer a batalha heróica número 5, se eu não me engano. A batalha heróica do Thor vs Hércules. Só que meu Hércules já tem essa iso, então provavelmente já está com ela. Então vou tirar ela para poder deixar a batalha heróica mais complicada. Hércules. Ah tá. É, ele já tem o balcão de mármore. Eu tenho que tirar isso, ele também tem a risada ali que eu esqueci. Vamos tirar e botar as mesmas que a gente usou na espaçada. Que é... Descanso tranquilo e boa dormida. Isso, e vamos tirar essa aqui também. Porque senão fica fácil. Eu vou defender, ó, dom de batalha dá uma ação rápida para... Dom da batalha agora é uma ação rápida. Ou seja, eu defendo e contra-ataco. Fica muito fácil essa batalha heróica dessa forma, então... Melhor a gente fazer dessa forma aqui. Ah, as isos que eu estou usando nele. Hércules. São essas. Saúde, ataque e precisão. Saúde, uma iso que pega todos os atributos, né? Quatro isos dessa, na verdade. E um iso estável reativo. Saúde, ataque e precisão. Vamos ver se a gente consegue ganhar do Thor. Chamando, chamado, chamado... Assim chamado, eu falo a língua das pedras. Não, falo a língua de palhaços gregos. Hércules desafiou o Thor para uma batalha. E... Já começou com fortalecida disso. Já é meio tenso, mas vamos lá. É, é por isso. Vamos fazer isso. Esse arremesso do martelo aí. Ah, tá. Dano de ataque à distância é 40% menor. E você voa, né? É, mas eu tô com medo de... Se bem que agora tu não tá mais... Não sei, cara. Eu poderia... Jogar defensivo... E recarregar energia e... Ganhar um escudo. Eu poderia usar isso aqui. E aumentar a precisão dele. E diminuir a... O ataque à distância. Vou fazer isso. Poderia jogar defensivo, mas tô jogando... Porque o dano já vai ser menor. Dessa forma. Ah, é, não. Essa batalha aqui tem uma treta, né? Agora que eu lembrei. Deus durão. Descansar ganha. Minha certa. Sofrendo dano reduzido. E causando mais. É só tu ficar defendendo aqui. Se você ficar defendendo, ele vai bater. Vai bater, vai bater, vai bater. Só que... Tem uma hora que o dano vai ser muito alto. Ele vai ficar muito forte. Fica vendo. Já viu o quanto eu tirei, né? Nesse ataque. Nesse contra-ataque. E aqui o dano já tá absurdo. Já também. Tá alto pra caramba. Vamos ganhar logo. Não dá pra ganhar assim. Tô defendendo. Tô defendendo. Não tô defendendo. Tá. Vou fazer isso. Vamos defender. Ganhar um escudo. Defende. E o crítico que volta é muito grande nesse... Será que arrumaram essa batalha? Eu lembro que ela dava um dano absurdo. Cada vez que tu ficava ali só se defendendo, se defendendo, se defendendo. Você ia acumulando, acumulando e quando chegava uma hora, tu mandava uma pedrada no toque e o dano saía da tela aqui. Mas acho que arrumaram, ao que parece. Porque eu tava tentando defender ali. Não deu muito certo. Vamos ver o que a gente pega aí, Isu. Opa! Tá bom, hein? Vou reclamar, até porque eu já tenho essa Isu do... Do Hércules. Tenho duas dessas, se eu não me engano. E ganhamos... É... CP. Tá ótimo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta e se inscreva no canal pra não perderem os próximos vídeos. E... Fui! 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 Obrigado.